Oi galerinha, tudo bem? Então, vai ser depois de amanhã pra mim voltar às aulas e eu quero mostrar os meus materiais que eu vou usar esse ano na escola. Vamos ver. Aqui, ó, é a minha mochila e a minha lancheira, que é essa do Bob Esponja, ó, a lancheira do Bob Esponja e a mochila do carro do Bob Esponja que ele vai em cima. Então, vamos ver o que tem dentro dessa mochila. Tem um dicionário, um dicionarinho pra ver, pra usar na escola, um dicionário. Tem também dicionário de inglês, pra aprender inglês, pra saber algumas palavras. Também, ó, o apontador de coelho, apontadorzinho, vou deixar aqui. Também, galera, como tá na pandemia, porque coronavírus, tem um alquinho em gel de melancia. aqui também, ó, tem um alquinho, tem também um caderno de doze matérias, aqui, ó, tem doze matérias, ó, por isso que é grosso. Tem também um joguinho, um joguinho assim. a bíblia do Minecraft, deixa eu ver, um perfume também, ó, um perfuminho, tem decorações pra minha mesa, tinta, cola, ó, tem essa cola aqui, tem tintas também, tem uma gavetinha, tem também um livrinho assim, pra desenhar. Tem fita, e tem um estojo, mas agora a gente vai ver o que tem dentro do estojo. Então, vamos abrir? Vamos! Aqui a primeira parte, galera, tem algumas canetas e canetinhas coloridas. Ó, tem algumas canetas aí, canetas coloridas e canetinhas coloridas. No segundo, no do meio, ó, tem alguns lápis, uma cola, uma tesoura, duas borrachas, algumas borrachas e um apontador. E no terceiro, tem mais coisa também. O terceiro tem lápis de cor. Então, vai ser fácil pra ver qual que você quer, qual que eu quero, porque tá tudo separado e um diferente. Então, a gente vai... Acaba o vídeo por aqui. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!